Valorize pequenos gestos de carinho. Valorize quem te ama, quem te escuta e quem te aconselha. Valorize quem faz de tudo para estar ao seu lado, ainda que seja cinco minutinhos. Mas cinco minutinhos já é bastante para quem te ama de verdade. Valorize as pessoas que te respeitam. Valorize as pessoas que te aconselham. Valorize as pessoas que pegam na sua mão, que cuidam de você, que te ajudam e que não te decepciona. Valorize os amigos verdadeiros, aquele que fala a verdade para você. Aquele que te aconselha, que te abraça, que cuida de você. Valorize a família verdadeira, não aquela de sangue, aquela que te ama, aquela que está junto, aquela que manda mensagem, aquela que se importa. Valorize pequenos gestos de carinho. Valorize as pequenas coisas. Sabe por quê? O amor está nos detalhes. Pense nisso.